O novo Catecismo me causa nojo. Mensagem recebida pelo profeta Pedro II no dia 1º de agosto de 2013. Na esperança de alcançar a vida eterna é que se dá a vontade de viver, onde a maior parte não sabe me agradecer, como tu fazes, meu filho, todos os dias, antecipando sempre por esse momento que está para chegar a qualquer momento. E eu te direi, vinde a mim, filho amado, junto os que te acompanham. Para todos esses há um lugar já reservado para cada um. Toda promessa que meus profetas escreveram irá se cumprir. Vida eterna não haverá mais dor e tão pouco sofrimento. Este presente já está reservado desde o começo da criação. Não precisou o primeiro homem ser feito para se acabar em nada, como meu inimigo queria, pensando entre eles que tudo o que fiz teria poder de acabar com a imagem do primeiro homem, para não deixar ser semelhante a minha, porque a imagem dele é terrível, um monstro, um dragão dos mais ferozes, onde vem causando rancor, ódio e inveja para destruir tudo o que me pertence. Vê, meu filho Pedro II, a tua pessoa, se ele pudesse, mataria a tua família inteira, sabendo que todos são meus. Nesta demanda contra os meus preceitos, juntou os seus comparsas, para me escandalizar diante de bilhões de pessoas do mundo inteiro. Faz mudar toda a estrutura da minha santa igreja, que passei a Pedro I. Esse novo catecismo, que quem dele se apoderar, já não mais me pertence. Livro esse que me causa nojo. Jesus, vai dar tempo de a humanidade ler este novo livro, a cartilha, como se diz? Para cumprir as profecias, sim, deixarei, mas nenhum dos meus deve pôr dentro de sua morada, por se tratar de uma cartilha dada pelo diabo. A penalidade para cada um que vier possuir será a morte. O comentário pode até existir, mas orientar os que vêm me seguindo, mas não terem sua casa. Que fiquem todos sabendo que jamais perdoarei quem vier fazer o que essa cartilha diz. Espírito Santo e Pedro II deram essa mensagem. Várias vezes aqui se repete a nova cartilha, o novo catecismo. A igreja sempre teve catecismo, sempre teve catequistas, mas aqui se fala da nova cartilha, novo catecismo. Em que consiste essa nova cartilha? O Espírito Santo fala, é uma cartilha dada pelo diabo. Podemos então imaginar o seu conteúdo, uma destruição total das leis e costumes da igreja. Ele quer destruir tudo o que é meu. Jesus fala que esse novo catecismo deve ficar longe dos nossos lares, não terincar em sua casa. Quem é que cria serpentes, escorpiões dentro de sua casa? Quem dá para as crianças esse terrível brinquedo? Amém. Se refere ali que Jesus está, o Espírito Santo está pedindo, é que você pode até comentar, você pode até orientar as pessoas, né? Olha, ali tem coisa gravíssima, mas não guarda como guarda uma Bíblia ou palavra viva de Deus dentro de sua casa. Porque se você guardar aquilo com respeito, então você está indo contra Deus. A pessoa que não está enxergando, sinceramente, a pessoa que não está enxergando, que tudo o que eu estou escrevendo, não tem, não tem assim, uma lógica de eu inventar isso aí. Pessoas acham que a gente esforça, inventa essas coisas. Mas como é que eu vou inventar? Uma coisa que nem sei o que está acontecendo lá. Como é que tem cabimento? Eu inventar que vai existir essa cartilha? Será que não dá para entender? Mas eu olho dessa maneira. Tem pessoas, como diz assim, como eu gostaria de ser teu filho ou tua filha? Como eu gostaria de ser teu irmão, para estar perto de ti? E o parente diz assim, eu não quero distância dele. É, tem parente que passa por mim e vira a cara. Você não acredita, mas tem. Tem aquele que diz, eu tenho vergonha de ser irmão dele. Aliás, eu sei sobrinho dele, eu sei parente dele, eu tenho vergonha. Mas está chegando o momento que a humanidade vai saber quem sou eu. Eu nunca me orgulhei pelo meu trabalho que eu faço. Nunca disse que sou um santo. Nunca disse que eu faço isso porque eu tenho poder. Nunca. Agora, chego esse de fora, ah, eles acreditam. Tudo que eles fazem, acreditam. Mas chegará o momento, o próprio Jesus diz, vamos chegar perto de ti, meu filho, de joelho pedindo perdão. E só Deus é que pode perdoar, hein? Só Deus é que vai perdoar. Aí já não tem mais condições de perdoar. Por quê? Por que não tem mais condições? É porque aí vão ver o sinal. O sinal que vai acontecer. Então, depois do sinal, perdão não tem mais. Acabou. Aí, o que é que vão fazer? Meu Deus, será que eu vou perder minha alma? A culpa não é minha? Eu não estou exigindo nada de ninguém, estou esclarecendo. Estão vendo pela mensagem todo dia. Mas não, não quero ter esse gosto. Não. Ele pode perder. E lá perto dele, ah, eu chegar lá de calça e camisa? Eu chegar lá perto dele de vestido, de saia? Não. Você tem a cabeça, você que pensa, né? Deus está pedindo, ele não está exigindo. O bom comportamento. Eu até gostaria, o senhor que está me vendo aí, o senhor que é tão inteligente, a senhora, a senhora pergunta, viu, meu amigo? Pergunta para um comandante do batalhão. Pergunta para qualquer um. Ou se você está no batalhão e estiver me ouvindo. Pergunta assim, o senhor capitão, o sargento, o tenente, quando um soldado vem, como eu fui, na época de 1957, quando um soldado vai servir o batalhão, pergunta para um desses, se eles aceitam de cabelo comprido e de brinco. se eles aceitam chegar lá de bermuda e continuar de bermuda? Não. Lá continua a disciplina, gente. Lá tem que ter respeito máximo. Agora, com Jesus, não. O Jesus pode andar nu, pode andar como quiser. É o que está escrito aí, certo? Não escreveram bem. Então, assim, se a lei do homem exige tudo certinho, a de Deus é muito mais. O que é que nós temos agora? O que é que nós temos agora?